Olá, começa agora mais um programa da série especial sobre temas organizacionais. Hoje vamos falar sobre as câmaras temáticas do CREIA Minas, que são esferas de articulação e planejamento do Conselho, oferecendo à sociedade estudos e propostas sobre temas relevantes à engenharia. Ao promover interlocução de forma planejada com a sociedade, as câmaras temáticas procuram entender e buscar soluções técnicas para diversos problemas enfrentados na área urbana e na área rural. Para aprofundarmos um pouco mais no debate sobre este assunto, vamos conversar com o gerente das câmaras temáticas do CREIA Minas, Oswaldo Deon. Oswaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Almeida. Oswaldo, como surgiram as câmaras temáticas e qual é a importância dela para as organizações, para o CREIA Minas, e para a sociedade? Elas surgem como uma demanda dos profissionais engenheiros e dos demais profissionais do CREIA Minas, incorporada na proposta da primeira gestão do presidente Joabson Andrade, e que se prolonga agora pela segunda gestão, no intuito de poder oferecer à comunidade técnica dos engenheiros e profissionais aquilo que tem a ver com a palavra técnica da engenharia. Há uma série de demandas em que os engenheiros devem se pronunciar, há uma série de questões técnicas que a engenharia precisa dizer o que pensa, e é exatamente para isso que as câmaras temáticas foram criadas, no intuito de poder debater grandes temas técnicos da engenharia, no intuito de poder construir comunidades de profissionais que são ligados ao nosso conselho, da mesma forma também que apresentar estudos técnicos, no intuito de poder orientar os profissionais de todo o Estado a poder desenvolver melhor os seus trabalhos. E quais são esses temas técnicos que você acabou de dizer? Bom, no primeiro mandato nós tivemos a perspectiva de trabalharmos com mobilidade na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse ainda é um tema momentoso, um tema que chama muita atenção de todos aqueles dos mais de 5 milhões de pessoas que vivem na região metropolitana de Belo Horizonte. É um tema ainda que não foi resolvido a contento, é um tema que desperta muito as paixões, tanto do poder público quanto também dos técnicos, dos profissionais da engenharia. E nós desenvolvemos um trabalho criando uma comunidade de profissionais da área técnica, incorporando toda a cadeia de profissionais, desde aqueles que trabalham com a operação dos serviços de transporte, até aqueles que têm o planejamento das questões ligadas a essa área da mobilidade, e construímos um trabalho técnico chamado relatório de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós partimos de pesquisas de origem e destino, fizemos todo o trabalho técnico em parceria com várias entidades, incluindo a BH Trans, incluindo o governo do Estado de Minas Gerais, e oferecemos à comunidade técnica soluções. O que o CREA fez foi se cercar dos melhores procedimentos dos padrões internacionais, porque há muitas contradições no que diz respeito a que tipo de modal deve ser utilizado, se devemos utilizar um metrô, se devemos utilizar um monotrilho, se devemos utilizar dos sistemas por ônibus, se devemos fazer articulação da frota de táxi em relação aos sistemas troncais. Então há sempre muita celeuma em relação a esse tipo de debate. E nós apresentamos, através dos estándares internacionais, daquilo que há de melhor na área técnica, esse trabalho. Que é um desafio, né? Trabalhar com essa questão da mobilidade urbana, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, quando existem vários modais, como você mesmo acabou de dizer, e quando é um tema de tanto interesse da administração pública, quanto também de iniciativa privada. Sim. Cidades menos complexas que Belo Horizonte, não apenas no Brasil, mas também no mundo, já dispõe de serviços mais eficientes, serviços mais rápidos e confortáveis e mais baratos também, para garantir a mobilidade de tantas pessoas. Nós apresentamos, então, para, desde o governo federal até o governo local, a Prefeitura de Belo Horizonte, as melhores práticas, as melhores sugestões. Isso está sendo hoje debatido. É claro que nem todas as questões técnicas e aqueles que são os melhores padrões são incorporados na administração pública a todo momento, porque também há questões da indústria, também há questões dos operadores. Então, o CREI apresentou esse trabalho. É um trabalho que serviu de base, de parâmetro, para vários outros trabalhos que foram feitos em seguida. Esse trabalho começou em 2013 e, logo em seguida, nós tínhamos um outro desafio, que era discutirmos a questão da valorização dos profissionais engenheiros no Estado de Minas Gerais, dos demais profissionais também, em especial no setor público. Em 2013, nós tínhamos uma avaliação de que os profissionais do setor público estavam muito aquém daqueles que trabalhavam no setor privado. O Brasil crescia bastante, havia uma onda de desenvolvimento, novos empreendimentos, novas construções, novas obras públicas e privadas, mas os engenheiros do setor público estavam aquém do ponto de vista da sua valorização profissional. Nós iniciamos esse trabalho, oferecemos uma série de textos técnicos, de seminários, workshops, e estamos fazendo, nesse momento, a publicação de um caderno, no intuito de poder orientar os profissionais, as suas entidades representativas, associações e sindicatos, sobre a situação de 2013 para 2016. O que mudou? Porque nós oferecemos, em 2014, os primeiros resultados, mas muita coisa mudou de 2014 para 2016. Nós temos uma economia muito diferente. Principalmente, nesse momento, no cenário econômico que a gente vive hoje, né, Oswaldo? Com uma retração da economia, com muito desemprego, principalmente envolvendo também a engenharia, como a gente tem visto ultimamente, essa desaceleração, né? Esse cenário contribuiu para essa mudança. Exato. Então, nós temos a precarização do trabalho dos servidores, dos profissionais engenheiros. A gente observou, ao longo do tempo, de que nós não temos carreiras públicas de engenharia, o que é realmente algo que a sociedade cobra muito. As entidades profissionais também lutam para que os profissionais possam entrar em carreiras de Estado, para que eles sejam fortalecidos e valorizados como profissionais engenheiros e outras profissões que o CREA abriga. Isso a gente pôde observar, ao longo do tempo, em que nós tivemos uma queda da qualidade dos empregos, da mesma forma também que do salário do ponto de vista real. E esse trabalho que está sendo publicado agora, ele mostra aquilo que deve ser feito, quais são as regiões do Estado em que o salário é menor, quais são os profissionais das mais variadas áreas da engenharia, mecânicos, civis, eletricistas e os demais geólogos, geógrafos, como é que está a situação deles no Estado de Minas Gerais como um todo, o que pode ser feito para poder valorizar, o que pode ser feito para poder qualificar a presença desses profissionais na área pública. Porque o profissional na área pública não valorizado, significa que nós vamos entregar um serviço de pior qualidade para a sociedade mineira e o CREA quer reverter essa situação. Não depende do CREA a mudança da economia como um todo, mas depende do CREA estudos e projetos no intuito de poder oferecer à sociedade e também às associações e sindicatos da área boas condições para que eles possam fazer dessa luta, desse tipo de trabalho, algo que vise a poder fortalecer ainda mais os profissionais da nossa área. Você falou aí sobre a valorização profissional, um estudo e também falou em relação ao trabalho que vem sendo feito, ao estudo, às técnicas principalmente, em relação à região metropolitana de Belo Horizonte da mobilidade. Existe algum estudo voltado para temas ambientais, para recursos hídricos? Sim. Nós criamos, em 2015, uma nova Câmara Temática, que é a Câmara Temática de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Nós passamos, em 2014, 2015, uma grave crise hídrica no estado de Minas Gerais, como no Brasil também. Tivemos uma série de problemas no que diz respeito à diminuição da quantidade de água potável, da mesma forma que nos reservatórios também, em todo o estado de Minas Gerais. Muito foi feito, não só pelos órgãos públicos, mas também pela sociedade civil, no intuito de poder fazer com que nós pudéssemos diminuir as dificuldades. Novas captações foram feitas, novos projetos de abastecimento, de transposição foram feitos naquele período, novas alternativas. Muitas comunidades tiveram também que debater como tratar de forma mais racional o uso da água. Muitos gastavam de uma forma fora de propósito, do ponto de vista técnico. E nós fizemos uma série de seminários e encontros que têm a ver, em especial, com aquela crise hídrica que tivemos em 2015 e também em 2014, mas também novas maneiras de poder utilizar de forma mais racional a água e também discutir o reuso da água. Em outros lugares do mundo, a água é utilizada, reutilizada, e nós aqui temos uma série de dificuldades para o reuso de águas. E não apenas de águas, mas também de aquilo que nós temos, a que sai da casa das pessoas, aquilo que sai das indústrias, aquilo que também sai da agricultura, e toda essa água que volta para os mananciais volta frequentemente sem tratamento. Nós podemos ter, a engenharia já consegue ofertar soluções técnicas para reutilizar, de tal forma a poder diminuir a necessidade da captação, fazendo com que nós tenhamos soluções tecnológicas avançadas para a gente poder fazer aquilo que outros países do mundo fazem, garantindo a qualidade, garantindo a potabilidade dessa água, no intuito de poder fazer com que os lares e também as indústrias e a agricultura possam reutilizar a água. Mas mais do que isso, a Câmara Temática de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ela discute, por exemplo, a qualificação dos profissionais engenheiros em todos os organismos que eles estão presentes no Estado de Minas Gerais. Então, os organismos de participação e decisão no Estado e na sociedade civil, nas prefeituras, hoje têm um importante apoio, que é a Câmara Temática. Então, todos aqueles profissionais que participam de conselhos municipais, de saneamento, de meio ambiente, de recursos hídricos, todos eles estão sendo orientados, todos eles participam de vários seminários de formação e treinamento, todos eles têm propostas claras de intervenção no intuito de dar melhores condições para que as políticas públicas, que são debatidas e decididas em todo o Estado de Minas Gerais, sejam construídas tecnicamente orientadas, para que possa haver, então, mecanismos mais qualificados de participação dos engenheiros, para que desde a avaliação técnica até o licenciamento ambiental e a operação das empresas, dos novos empreendimentos, que nós possamos ter ali uma presença destacada da engenharia e dos profissionais dessa área. As câmaras temáticas, Oswaldo, elas se preocupam também com regiões com vulnerabilidade social, principalmente que no nosso Estado, regiões com dificuldades mesmo, onde muitas pessoas buscam recursos, mas não encontram? Sim, nós temos várias regiões com dificuldades sociais e econômicas no Estado de Minas Gerais. Se destaca a região do Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito rica, mas, ao mesmo tempo, uma região com muitas dificuldades sociais. Algum município específico, assim? Nós temos trabalhado na Câmara Temática de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha com o município de Caraí, que é um município próximo de Teófilo Otoni, um município próximo de Araçuaí, um município que tem muitas dificuldades em relação ao índice de desenvolvimento humano municipal, que é um indicador construído pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. IDH. Exatamente, mas que ele tem uma faceta municipal em que há uma série de indicadores construídos com base nas questões de saneamento, nas questões da educação, nas questões da saúde, nas questões da oferta de serviços públicos de qualidade. Então, nós temos trabalhado com esse município e a proposta do CREA é desenvolver um projeto geral que visa fazer uma intervenção para aumentar o índice de desenvolvimento humano municipal. O município de Caraí tem o segundo pior indicador de desenvolvimento humano em toda a região do Vale de Quitinhonha, que já é uma região com muitas dificuldades. Então, nós temos trabalhado com o governo estadual, temos trabalhado com a Prefeitura de Caraí, temos trabalhado com a Federa Minas, temos trabalhado com o IDENE, que é um Instituto de Desenvolvimento do Norte, também na região do Vale de Quitinhonha, da mesma forma que com várias ONGs e entidades da sociedade civil no Vale de Quitinhonha, no intuito de melhorarmos, de podermos deixar com clareza a seguinte questão. Os engenheiros, quando organizados e profissionais da área técnica, eles conseguem fazer a transformação técnica em um município qualquer. E esse município foi escolhido com base em questões ligadas ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Então, a Fundação João Pinheiro foi procurada por nós, da mesma forma que o governo do Estado de Minas Gerais. Então, nós estamos, nesse momento, transformando o município através de algumas áreas. A área do saneamento, a área do planejamento em mobilidade e transporte, porque é um município muito grande em área física, mas mal articulado do ponto de vista do transporte público municipal. Nós também estamos desenvolvendo um trabalho para podermos melhorar o emprego nas áreas rurais. Estamos desenvolvendo um trabalho para podermos desenvolver a área de laticínios nesse município de Caraí. Da mesma forma, também, que estamos trabalhando no que diz respeito à melhoria das condições sociais no município de Caraí. Então, são projetos da engenharia, são projetos que os engenheiros sabem construir junto com profissionais de outras áreas. Nesse caso, como tem um forte interface com a área social, nós temos trabalhado com assistentes sociais. Trabalho integrado, articulado, né? Exatamente. Temos trabalhado também com pessoas que são ligadas às áreas da economia, pessoas que são ligadas à área da administração pública, no intuito de fazermos, através dessa maior qualificação, um projeto de transformação do município de Caraí. É o que está sendo feito. Então, esses projetos serão todos entregues, projetos básicos, para a Prefeitura de Caraí, no intuito de fazer a transformação que o município merece. E como tem sido, então, essa experiência de trabalhar com ações planejadas, metas, indicadores, principalmente propondo soluções técnicas para quem mais precisa, né? As pessoas que estão buscando esses recursos, muitas vezes não conseguem, através mesmo de pesquisas, né? E até mesmo de outros estudos. Como que tem sido isso? Os profissionais da engenharia trabalham com planejamento estratégico. Os profissionais da engenharia transformam a realidade através de números, através de indicadores. É claro que eles avaliam a realidade social. É o que nós temos feito. Mas é importante dizer que a entrega é tão essencial quanto o diagnóstico. Nós não podemos apenas ter um bom diagnóstico. Nós temos que ter bons projetos e boas intervenções. É o que está sendo feito. Para a gente poder iniciar o trabalho, foi feita toda uma articulação com a Fundação João Pinheiro. Nós não escolhemos, por acaso, o município de Caraí. Ele tem a ver com um município que permite, através dos seus indicadores, uma transformação verdadeira. E aí buscamos também o governo do Estado e a Prefeitura, os técnicos de todas essas instituições públicas e também do setor privado. Por isso que a Federa Minas faz parte para poder articular o comércio e as entidades empresariais no intuito de poder fazer um projeto de transformação e com participação. Não é um projeto daqueles que estão de fora para aqueles que vivem, os 20 mil cidadãos do município de Caraí. É um projeto com eles, para eles. Não é um projeto de pessoas de fora e que depois deixarão o município de Caraí e a transformação talvez ocorra, talvez não ocorra. A transformação vai acontecer no município de Caraí em função de que eles abraçaram, desde o início, o projeto e estão desenvolvendo através de um mecanismo participativo. O projeto é deles e não do CREA. O CREA é facilitador. O CREA traz tecnologia, traz uma série de mecanismos que nós aprendemos nas universidades para que eles possam se aproveitar. Infelizmente, Oswaldo, nosso tempo acabou. A gente tinha mais assuntos a serem tratados aqui. Mas fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer. Chegamos ao fim de mais um programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigado pela companhia e até o próximo debate.